Fala galera do canal, mais um dia de airsoft hoje em Poá, São Paulo junto com o Thiago da Arena Scopecam para o jogo realizado na Arena Scopecam para o GSG9, muito obrigado a todos que compareceram e não deixa de olhar na descrição do vídeo o Instagram da Rock Airsoft, a Rock Airsoft tem todo o equipamento premium que você precisa e tudo referente a airsoft, beleza? Também tem na descrição o site da Invictus, a Invictus que trabalha com material militar, esportes, outdoor, Invictus pronto para tudo e claro o Thiagão da Scopecam com suas câmeras de 25, 35, 50mm que você vai ver sendo usada ao extremo no jogo de hoje e antes que você me chame de Highlander pela capa do vídeo ou diga que é clickbait, não é não, hoje eu fui Highlander, fui muito Highlander, mas era do jogo, era general, não podia ser morto até encontrar a minha equipe, por isso a galera não podia me matar, confere só. A gente tá, tá mais... Aí depois... Não adianta, acho que o general parou, já foi e já pegou a posição. Esse aqui ó, vem dia meu. É isso. Deixa aqui ó, vai dar reto enquanto ele tá no mato aqui ó. Tá aqui ó, aí ele tá... O jogo começa com o meu exército do lado oposto onde eu estava Eu tinha que me juntar a eles para daí passar a ser um operador normal Por que eu seria o general e não poderia morrer nessa partida? Pelo simples fato do campo ser bem apertado em alguns momentos e travar o jogo É aí que eu de tempo em tempo passava nos lugares para poder destravar e o jogo poder fluir De boa Não perde a conta não Eles não sabiam onde eu tinha nascido Por isso que eu estava pegando eles por trás e do outro lado tinha outro general que fazia a mesma coisa com o meu exército E eu tinha que chegar até eles E aí E aí E aí Eu era obrigado a ficar nesse lugar por um período de tempo E de tempo em tempo eu era trocado de lugar justamente para poder destravar o jogo de vez em quando Até me juntar como eu disse ao meu exército E aí 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 Lá no fundo Correu Correu E aí E aí E aí Bota mais nas costas aí Sobe por aqui, vai por aqui Sobe por aqui, no bunker, na meia lua Tão estudando aí, filho Tá aqui mesmo, tá lá na casinha Garrite, oi Aqui ó, vem aqui mesmo Vem aqui mesmo Pode chegar até a porta Nossa véi, quem foi que atirou em mim? Caralho, que porrada véi Ai, tomei no pau do nariz aqui Doído, hein Olha, mesmo eu sendo o Highlander do dia Vou dizer uma coisa pra vocês Eu tomei tiro pra caramba E esse aí foi um tiro de sniper Uns 20 metros no nariz Que eu tô com a marca até hoje Não pode atirar um general Aquece o ponto Aquece o ponto Setei 5 metros pra dar por aqui Deixa eles virem, eles vão querer virem Fica no corredor, fica no corredor Fica no corredor, fica no corredor aqui ó Tira Pode tirar Descredor E o que eu falei pra vocês O pessoal do outro lado no sufoco Eles tinham poucas vidas São poucas ataduras no jogo E eles tinham que segurar o máximo que eles pudessem Até a minha chegada Olha lá, olha o canjão Olha o canjão Olha o canjão Ciclo Ó, tem um aqui ó Tem um aqui ó Onze horas e um meio dia Um onze horas tá mais perto Bota o paninho Bota o paninho Bota o paninho Bota o paninho Ponto 1 então vai embora Bota o paninho Vamos Vamos Eles tinham muita dificuldade de sair da área onde eles estavam e acessar os galpões Porque simplesmente a área aberta de mata era onde estava a equipe adversária Então qualquer um que tentasse passar por ali teria muita dificuldade Porque seria alvejado ali no meio do caminho Ponto 1.6 doban Ponto 1.8 doban Ponto 1.7 doban Ponto 2.10 doban Oigan Ponto 1.8 doban Ponto 2.90 doban O que é isso? Filipe, cuidado com esse vergalhão aí Ué, foi embora? Filipe, cuidado com esse vergalhão Filipe, cuidado com esse vergalhão Tá entrando lá no fundo, lá e colado na parede lá Ele tá colado na parede lá do CQB Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Valeu, valeu rapaziada Bom, esse é o final do jogo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau